Sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um caldo verde que eu fiz, né? Começou já aquele friozinho, o inverno já chegou por aqui. Então eu decidi fazer um caldo verde, que a gente aqui em casa gosta bastante. Comecei colocando a batata e a mandioca pra cozinhar, que eu gosto de usar os dois juntos pra fazer o caldo verde. Vou começar a cortar os ingredientes, o bacon, a batata, a cebola cortadinha com alho. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Eu espero muito, muito que vocês gostem, sejam bem-vindos. Já chega se inscrevendo no canal, compartilhando com o pessoal, me seguindo lá na rede vizinha também, se vocês quiserem fazer parte da nossa família por lá também. E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui, iniciando mais um vídeo. Como vocês viram, né? Já no início do vídeo mostrei fazendo o caldo, né? Que agora aqui na minha cidade, acredito que na maioria dos locais dos países, foi a época do frio. E aí é que nem eu sempre brinco, né? E começou a temporada das sopas e caldos. E aqui a gente ama caldo, caldo verde, caldo de mandioca, caldo de mocotó. E hoje eu decidi fazer um caldinho verde, né? Mostrei pra vocês fazendo, gente, muito, muito gostoso, muito, muito bom de verdade. A gente ama por aqui. Comer com pãozinho ainda não tem erro, né? E é isso. E agora o que eu vou fazer? Decidi fazer, testar, na verdade, a receita de pudim na airfry. Então eu vou fazer aqui, vou ver se vai dar certo. É a primeira vez que eu vou fazer, tá, gente? Então eu não sei se vai dar certo. A forma de fazer eu vou mostrar pra vocês. E aí se der errado ou se der certo, vocês vão ver, tá? Mas é isso. Então se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Hoje aí temos comidinhas, né? Fiz o caldo, vou fazer o pudim também. E eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu vou mostrar essa rotina pra vocês. O caldo é de outro dia, tá, gente? Então é que eu mostrei, como eu gravei, decidi colocar aqui pra mostrando pra vocês. Isso eu espero que vocês gostem. E eu espero também que dê certo, né? Que dê certo, fique gostoso. Vi bastante vídeo, né? Falando que dá certo. E a gente só vai fazer a prova real agora pra ver se realmente dá. Porque acho que, não sei, acaba sendo mais prático. Vamos ver. E se ficar gostoso. O que é importante também é ficar gostoso, né? Talvez não fique tão bonito, acredito. Como um pudim feito no forno normal. Mas aí a gente vai ver. Que os vídeos que eu vi, os pudins não ficavam tão bonito assim. Mas a gente vai ver. E eu espero muito que dê certo. Então se você é novo ou nova, não esquece. Se inscreve, deixa like, tá bom? Compartilha com o pessoal que gosta do conteúdo. Vem fazer parte aqui do nosso cantinho, da nossa família. Que você vai ser muito bem recebido. E se quiser me seguir lá também na outra rede social também. Eu vou deixar aqui, ó. O arroba aqui. Se vocês quiserem estar me seguindo por lá também, tá? E é isso, gente. Então deixa de conversa e bora lá. Bom, meninas. Agora eu vou fazer o pudim, né? E aí eu vou usar... Eu comprei um leite condensado. O mais baratinho mesmo. Esse aqui da Manajoara. Porém é gostoso também. Eu faço bastante sobremesa com ele também. E eu vou fazer só uma medida. Porque como é a primeira vez que eu vou testar. Primeira vez que eu vou fazer. Eu não vou fazer quantidade dobrada. E nem com uma leite condensada muito cara. Porque eu tô com medo, às vezes, se acontecer de não dar certo. Então eu vou fazer como teste, tá bom? Aí eu vou começar a bater agora. E vou fazer a calda. Aí eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vou colocar a mesma medida de leite, tá? E o ovo. Aí eu já mostro pra vocês. Ó. E a mesma quantidade de leite da caixinha, tá? Vou colocar quatro ovos, tá? Só que eu tenho uma mania... Quem não quiser fazer, não faz. Eu tenho a mania e eu gosto de tirar a pelinha da gema, tá? Então, assim, se você não tem problema com a pelinha... Tudo certo. Mas eu tiro, tá? Porque eu não gosto do pudim com gosto de ovo, tá? Ó, meninas. Pelinha já tirada, tá? Do ovo. Quatro ovos eu coloquei. Agora eu vou colocar no liquidificador e bater tudo. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou colocar ele aqui dentro da minha airfryer e vamos ver o que dá, né, gente? Agora é... Aí primeiro eu coloquei 180 graus e 30 minutos, tá? Pra ir a gente acompanhando, ver quanto tempo vai demorar. Bom, meninas, no meu, na minha airfryer, tá? Ao ponto que eu acho que tá bom, ficou 1 hora e 20, tá? Ficou a mesma coisa como se fosse no forno. Até eu já vi pessoas falando que é mais rápido, mas assim, eu fui acompanhando, né? Eu fui abrindo, ó, tá bem cozidinho. É, eu fui acompanhando, coloquei 30, depois mais 30 e depois mais 20, tá? E aí, agora que deu o ponto dele, entendeu? E aí a gente vai ver se deu certo, mas aí primeiro vou deixar ele esfriar um pouco e depois ainda vai pra geladeira. Na hora que isso for desenformar, aí eu mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, acabei de voltar aqui. Já limpei o fogão, a bancada. Lavei a louça, a pia tá bem molhada ainda, que eu vou dar uma secada boa nela ainda. Então, tirei o restinho de louça, limpei o fogão. Não decorei nem nada hoje, tá? Que eu vou ver se eu venho decorando com vocês ou uma organizada, uma geralzona melhor no próximo vídeo, tá? Mas assim, a gente faz a bagunça, faz a comidinha e depois tem que limpar, né? A gente limpa pra ficar o quê? Tudo uma belezura, né? Que ninguém merece pia cheia de louça, bancada toda suja. Então, aqui já deixei tudo limpinho. Eu vou só agora pegar um paninho limpo pra poder passar na bancada, deixar todo mais sequinho, né? E aí, depois, só guardar o restinho da louça e pronto, gente. A gente fica sem louça, porque a comidinha já tá feita, já tem a sobremesa também. E é isso aí. Bom, meu povo, aparecendo aqui, virei a câmera pra falar com vocês. Vou fazer, gente, as considerações do pudim de airfryer, tá? Como eu falei pra vocês, eu fiz um teste pra ver como que ia ficar. Vejo bastante pessoas fazendo, né, lá na rede vizinha. Agora eu falo rede vizinha, né, gente? Porque agora vocês sabem que não pode falar mais o nome, né? Tem que falar rede vizinha. Então, enfim, lá eu vejo bastante gente fazendo e dá super certo. Tentei fazer, não quis gastar muito ingrediente, né, como eu disse também. Com medo de dar errado, que é a primeira vez que eu tava fazendo. Mas assim, em questão de sabor, gente, ficou maravilhoso, muito gostoso. Porém, o que eu vou falar pra vocês? Eu deixei, foram 30, 30, 60, 1 hora e 10. É, 1 hora e 10, se não me engano. Gente, não deixa, tá? É, no máximo, 1 hora. Porque o meu, vocês viram que passou um pouquinho, queimou um pouquinho. Então, se deixar 1 hora, é o ideal, tá? Deixa 30, abre, vê como que tá, depois qualquer coisa eu ponho mais 30. E aí, tá certo, tá ok já. Porque eu deixei mais 10 minutos, deu uma queimadinha, mas não estragou, tá? Ficou bem gostoso. A questão da geminha, né, da pelinha da gema, que como eu falo pra vocês, eu gosto de tirar, pra mim faz toda a diferença, gente. Eu não suporto comer pudim com gosto de ovo. Então, eu tiro toda aquela pelinha. É meio nojento? É. Mas eu prefiro mil vezes fazer isso, do que comer aquele pudim com gosto de ovo horrível. Eu não gosto, eu não como. Então, por isso que eu faço. E se você também não gosta de gosto do ovo no pudim, você também tira, que super funciona. Aqui em casa a gente come e fica uma delícia. E é isso, gente. Gente, a sopinha, ah, esquecendo de falar, do caldo. Como vocês viram no começo do vídeo, eu almocei fazendo um caldo rapidinho que eu tava fazendo, que nem foi do dia de hoje, tá? Mas eu assisti gravar pra vocês, que a gente ama aqui um caldinho, caldinho verde, caldo de mandioca, caldo de mocotó, uma sopinha nesse tempinho combina muito. Inclusive, ó, tá um frio danado por aqui. E é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!